Olá, voltamos aqui com o nosso curso de como se tornar um youtuber e neste módulo vamos ver como criar um roteiro para o seu vídeo. Exatamente, sem roteiro você não vai criar o seu vídeo, importantíssimo. Todo filme, todo vídeo, todo comercial de televisão, ele é feito a partir de um roteiro. Esse roteiro é colocado no papel e ele vai dizer, você vai colocar ali o que é que você vai falar, o que é que você vai mostrar. Ah, até 5 segundos eu vou mostrar o corpo inteiro, eu vou falar, eu vou abrir, eu vou falar sobre uma receita que eu vou falar. Dos 5 aos 25 segundos eu vou mostrar os ingredientes que eu vou falar em uma camerazinha fechada. Um exemplo, tá? Aí depois eu vou mostrar passo a passo, item por item da receita que eu falar. Isso é um roteiro para que você se organize, para que você não fique mostrando o tempo inteiro só uma coisa e não fique um vídeo chato, cansativo. Aí nós temos os passos para você fazer um roteiro, tá? Então seria um guia, ok? Primeira coisa é o seguinte, olha, você vai ter que manter o seu público, ou nem sempre é fácil você fazer isso, manter os seus clientes, o seu público focado no seu vídeo, interessado no seu vídeo. Por isso que no início você vai começar a apresentar uma solução. Pela primeira vez você vai aprender, ou eu vou te mostrar de uma vez por todas como é que você faz uma receita deliciosa. Você vai aprender de vez, ou comigo, eu vou te mostrar como passar da fase tal, né? Eu vou te mostrar como ganhar uns extras. Você vai aprender comigo de forma rápida um resumo das leis mais importantes. Então você vai, isto, nesse momento inicial é você apresentar uma solução para que você acabe ganhando, então, o seu cliente para o restante do vídeo, tá? No segundo passo, você vai ter que ser objetivo no seu discurso, tá? Tu não pode enrolar demais, tu vai ter que já começar a apresentar a solução e começar a falar sobre ela ou sobre a sua ideia, tá? Tu não pode ser muito extenso, certo? Então você tem que prestar bastante atenção nisso aí, tá? Na dúvida, se você tiver alguma dúvida, por exemplo, na hora de montar, você pode usar, né? Mas para que isso? Por que isso? Quem? Como? Então você pode fazer isso aí e você já ir respondendo. Fique sempre atento à duração do vídeo, como eu falei na aula anterior, tá? Para não ficar um vídeo muito extenso, muito longo, certo? Sempre chamadas curtas. O importante também é você sempre cuidar qual é o seu público-alvo, tá? Se você vai ser um youtuber, que vai trabalhar com games, você sabe que todo mundo joga, joga, né? Todo mundo joga. Crianças, adultos, mulheres, idosos, enfim. Ah, mas é receitas também. Então você tem que tomar cuidado disso aí com a sua linguagem, tá? Ah, não, mas o meu é só criança. Beleza, então você vai trabalhar em uma linguagem mais infantil, ok? É mais sério. Mas nunca deixe de ser você mesmo na hora de você fazer e ser mais espontaneamente possível. Nunca, jamais pareça que você está lendo, tá? Importantíssimo essas dicas. Tá, mas como é que você sabe disso? Eu trabalho com vídeo há 18 anos, eu tenho uma produtora de vídeo, já trabalhei no SBT, aqui numa afiliada da Rede Globo também. A gente não fazia nenhum vídeo, a gente faz nenhum vídeo sem roteiro. E nesses roteiros tem que ter isso aí. Tem que ter passo a passo o que você vai mostrar, o que você vai falar. Não seria um script, né? Que você tem que decorar o texto como um ator. Não, é mais ou menos um roteiro do que você vai mostrar, né? Ah, eu vou falar sobre isso, então eu vou mostrar dessa maneira. Uma câmera aberta, câmera fechada. Vou mostrar vários ângulos. Então você tem que ter isso no roteiro antes de cada vídeo para falar, ok? Você tem que saber o que você vai falar antes de começar a gravação. Ah, eu vou falar sobre tal assunto, então é isso que eu vou falar. Para você não fugir no assunto e não ficar um enrolation na hora do seu vídeo, tá? E esse texto é como uma redação. Ele precisa ter o início, tá? Como você vai apresentar, né? Ele precisa ter um desenvolvimento onde você vai mostrar, então, sobre o que você falou. E vai ter que ter uma conclusão, né? E essa conclusão, ela é um resumo do que você falou, né? É uma síntese ali. E você já vai fazer um link para um próximo vídeo, né? Falando sobre isso já para um próximo vídeo, já para segurar o seu cliente. Para isso o mais natural possível, sempre, 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 tá? Não pode aparecer que você está lendo, certo? Jamais. Coloque esse roteiro no papel, que assim você vai ficar mais fácil para você fazer, tá? Revise esse texto um pouquinho antes de gravar em voz alta. Para que não pareça que você está lendo ou pareça que você está lembrando. E se você preferir, você pode colocar só tópicos ali. Mas esse roteiro serve principalmente, é um roteiro de gravação, né? Ó, o que eu vou mostrar? O que eu vou falar? Então, eu vou ficar em corpo cheio, vou ficar em meio corpo. Daqui a pouquinho eu vou mostrar o produto também, certo? Então, isso é um roteiro, certo? Então, saber o que dizer, organizar os seus assuntos, o mais formal possível. Não precisa de palavras difíceis, tá? E se você for entrevistar alguém, importantíssimo, eu já estava esquecendo. Se você for entrevistar alguém na rua ou aí no estúdio que você vai montar, você já conversa com essa pessoa. Olha, posso entrevistar você? Eu vou falar sobre tal assunto, tá? Eu vou te perguntar o que você vai me responder. Então, é assim que os jornalistas fazem. E na hora de você entrevistar realmente, na hora de você mostrar, você não vai precisar repetir várias vezes a entrevista e você já vai saber, você já vai induzir aquela pessoa à resposta. Fica muito mais fácil e até para quem está assistindo também, ok? Coloque a sua personalidade no roteiro, seu jeito, você. Não sai do teu perfil, beleza? Então, é isso. Isso é um roteiro de vídeo para quem possa, então, realmente começar a nossa gravação, beleza? Então, é isso aí. Vejo você no nosso próximo tutorial. E aí Tchau. 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 Tchau.